Oi, como estão? Eu sou o Sterling. Estou aqui contente e quero lhes contar sobre o meu livro que me tem afetado da melhor forma durante a minha vida profissional. O livro que tem sido melhor na minha vida para a vida profissional tem sido a Bíblia. A razão pela qual é porque na Bíblia tem tantas coisas que Deus manda seus filhos para que façamos em áreas das nossas vidas, das nossas vidas contemporâneas, das nossas vidas profissionais também. Por exemplo, vou lhes dizer, na Bíblia Deus sempre quer que um faça, que a gente faça todas as coisas que a gente faz com amor como para ele. Então, isso afeta a minha vida profissional, porque, por exemplo, ele nos diz que nós devemos trabalhar como se fosse para ele e não para as pessoas. Então, quando eu estou dando xábulas de inglês, francês, espanhol, português, línguas que eu falo, eu acho que a ética que eu dou, isso não é simplesmente para ter o cliente mais contente. Isso também é para Deus, porque a gente vai ver que as coisas que faço, as faço excelentemente. Também que eu faço as coisas muito excelentemente, porque, talvez não saiba, mas a razão pela qual é porque estou fazendo essas coisas também, também, porque desejo que, ah, dá glória a Deus, tem-me. Então, vê que esse verso na Bíblia que diz, faz todas as coisas como se fosse para Deus, isso tem-me afetado, afetado muito na área profissional. Também tem outros versos, versículos na Bíblia que nos instruem que tudo o que façamos seja para a glória de Deus. Então, quando a pessoa tem boa ética profissional, isso é também porque está vivendo uma vida para dar glória a Deus. Você entende? Então, a Bíblia me afeta muito na minha vida profissional. Outra maneira como a Bíblia, a Bíblia é o livro, como o Liste dizia, que mais me afeta para a minha vida profissional. Então, é porque, por exemplo, Deus nos diz que todas as coisas as posso fazer por ela e Jesus Cristo que me fortalece. Então, na vida profissional, às vezes, tem coisas que não são tão fáceis de fazer. Você me entende? Então, dessa maneira, fundamentalmente assim, basicamente, então tem desafios, entende? Tem desafios na vida, coisas que não sejam tão fáceis, mas lendo na Bíblia que todas as coisas posso fazer por Jesus Cristo que me fortalece. Então, isso me afeta profissionalmente de maravilha, sim? Estou muito contente por isso. Sim, porque faço as coisas para a glória a Deus, também tenho o poder para fazer estas coisas. bem que fossem ou sejam um desafio, entende? Então, dessa maneira, a Bíblia tem ensinado tantas coisas para a vida profissional, mas tem ainda mais. Olhem bem que na Bíblia fala que a gente está correndo uma carreira, carreira para ver Jesus um dia. Dessa mesma maneira, ou aqui na vida, seja carreira profissional, mas não falar nos estudos necessariamente, mas em todas as coisas. Talvez, estúdios universitários que façam parte da minha vida profissional, sim? Isso é um tipo de carreira, mas também qualquer área da minha vida profissional, onde tiver um desafio, um desafio que é como uma carreira. Então, eu vejo que Deus quer que nós corramos bem. Eu leio isso na Bíblia. Leio que Deus quer que nós corramos bem até o final. Então, na vida profissional, tem muitas carreiras também. Podem ser estudos para profissionais, podem ser uma carreira, um projeto, um projeto, um projeto em particular, de uma empresa, que um deve fazer, isso toma três semanas, pode ser, deves tu o fazer muito bom, muito bem. Então, dessa mesma maneira, a Bíblia me tem instruído por Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, como correr bem. Bem, é necessário saber correr bem. Um deve saber correr até o final. A Bíblia ensina isso. Isso é uma ética muito apressada na cultura profissional. E tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, como vem, me afeta na vida profissional. Uma coisa mais, Deus nos ensina, que é na Bíblia, que todas as coisas as passamos com amor. Fazendo as coisas com amor na vida profissional. É muito importante. Eu posso te dizer assim. É muito, muito, muito importante. Então, dessa maneira, eu posso lhes dizer, amigos, que a Bíblia pode lhe afetar também, numa vida, numa maneira profissional, mas tendo uma real experiência de uma relação com Deus. Se você tiver esta relação com Deus, quererás obedecer as coisas escritas na Bíblia, das quais são, por exemplo, as que acabo de lhes dizer assim. Entendem? Então, aqui, eu estou muito contente. Quis lhes dizer isso. E, sim, a Bíblia, vou lhes recomendar ler certos versos que eu tenho lido. Que eu tenho lido, principalmente, aqui diz que todas as coisas que você faz, faz para o Senhor. Se você quiser o ver na Bíblia, bem, tem várias partes, mas posso te dizer que Deus diz assim. Provérbios 16 e 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Bem, isso. Então, agora vem que a Bíblia me ajuda, na minha profissional, na minha vida profissional. Até logo, amigos. Nos vemos. Jesus Cristo Rei lhes ama, pode lhes salvar. Arrependam-se, creiam nele. Sem intuitive e far independent. Durante na minha profissional Schweiz.